O que a gente tem com esse episódio, né, Cássia, é um novo exemplo de como a radicalização política no Brasil produz situações inadmissíveis, né? O ministro do Supremo, Tribunal Federal, portanto, uma das autoridades maiores do país, estava em viagem ao exterior para proferir uma palestra num Fórum Internacional de Direito, acompanhado de seu filho, um adolescente, repito, e ser hostilizado dessa maneira porque se incutiu na cabeça de uma parcela da sociedade que o judiciário brasileiro não presta, que os ministros do judiciário são comunistas ou bandidos ou defensores de bandidos. Então, se instituiu um tal grau, um discurso tão radicalizado contra as autoridades, contra as instituições, que as pessoas se acham imbuídas de direito ao fazerem algo assim, ao irem tomar satisfações com uma autoridade num aeroporto internacional fora do seu país e ignorando o risco que estão correndo, porque se tem alguém que tem acesso à Polícia Federal e que tem condições de fazer prosperar um inquérito como esse, se trata do ministro Alexandre de Moraes. Então, as pessoas baniram o filtro, deixaram de levar em consideração qualquer risco e bom senso para passar a ter atitudes como essa aqui dentro e lá fora. Então, é algo muito grave isso, não só a gravidade de uma agressão física ao filho do ministro, mas esse ambiente radicalizado, um ambiente de extremismo em que a gente está mergulhado como país. Então, olha só que está sempre do ministro de Moraes. E aí